O relatório da investigação da morte da princesa Diana foi apresentado esta manhã em Londres. As autoridades britânicas afastam a hipótese levantada pelo pai de Dodi Al-Fayed de que as mortes foram planeadas. Diz o relatório que o acidente foi provocado por excesso de velocidade e condução sob o efeito do álcool. Três anos de investigação, 1500 testemunhas e mais de 20 mil provas foram analisadas num relatório com 832 páginas. O documento foi hoje tornado público, as conclusões foram divulgadas em conferência de imprensa pelo homem que dirigiu a investigação. A hipótese de uma conspiração para a morte da princesa Diana foi levantada pelo pai de Dodi Al-Fayed. Mohamed Al-Fayed afirmou que a ligação de Diana ao milionário muçulmano incomodava a família real. A investigação contraria estas acusações. O acidente foi provocado pelo excesso de velocidade associado ao consumo de álcool. Na conferência de imprensa, o Lord Stevens garantiu ainda que Diana e Dodi não estavam noivos e a família da princesa não tinha conhecimento de qualquer intenção de tornar o relacionamento mais sério. Os investigadores britânicos garantem também que Diana não estava grávida e admitem que a princesa poderia ter sobrevivido ao choque se tivesse o cinto de segurança colocado.